2021, o ano das vacinas, do combate mais efetivo ao Covid-19, da esperança de um novo normal, das atividades que foram retornando aos poucos. E nesse contexto, bem de perto das necessidades sociais e políticas do Estado, o poder legislativo esteve cada vez mais perto do povo paraibano, criando leis e fomentando ações para mitigar o sofrimento, sobretudo das vítimas e órfãos da pandemia. Em sessões remotas, os parlamentares discutiram e aprovaram centenas de matérias e, em atividades externas, visitaram entidades e inspecionaram obras governamentais por todo o Estado. É o que você vai relembrar a partir de agora, na retrospectiva 2021 da Assembleia Legislativa da Paraíba. É janeiro. É a expectativa para a tão esperada vacina contra a Covid-19. Na Paraíba, a vinda das primeiras doses foi marcada por celebração. Quase 115 mil doses distribuídas com 223 municípios, num esquema especial, articulado pela Secretaria de Saúde do Estado. E a Assembleia Legislativa acompanhava de perto o momento histórico do maior combate sanitário dos últimos 100 anos. Marineide Gouveia, uma enfermeira de 60 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus na Paraíba. Ela, que é hipertensa e trabalha no Hospital Clementino Fraga, na capital, se emocionou com a importância do momento na luta contra o Covid-19. É um sentimento de respeito, consideração, é de honradez para a minha pessoa. Quase 12 meses em que a Paraíba e o Brasil e o mundo sofrem com a pandemia, a gente chega num momento desse em que consegue ver tudo aquilo que a gente vislumbrava. A luz ao final do túnel e essa luz se chama vacina. Mas a vacina chegava tarde demais para o parlamentar João Henrique, que depois de dias lutando contra a Covid-19, acabou perdendo a guerra contra a doença. Aqui na Paraíba, a morte do deputado estadual foi lamentada por amigos, familiares e políticos. Muitos o conheceram mais como político, mas eu o conheci com o amor da minha vida, com o homem que me deu uma família belíssima, um homem que cuidava de mim. Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do nosso deputado João Henrique. A Paraíba fica mais pobre. A casa de as pessoas está de luto. Ninguém vai quatro mandatos naquela casa se não tiver um belo serviço prestado. E eu quero deixar aqui que eu estou de luto por Monteiro, pela capital, pela Paraíba, porque a Paraíba perdeu um grande parlamentar. É fevereiro. E o mundo político registra mais uma vítima da Covid-19, o senador José Maranhão. A perda é sentida em toda Paraíba. José Maranhão tinha 87 anos e morreu em São Paulo em decorrência das complicações causadas pelo coronavírus. Ele passou 71 dias internado lutando contra as sequelas da Covid-19. Quando meu marido estava internado, ainda vivo, e pôde falar, passou a sedação. A primeira palavra que ele me falou foi vacina. Porque na realidade todos nós estamos sentindo a perda deste grande homem que nos orgulha muito em dizer que ele foi o nosso grande representante. José Maranhão tinha mais de 60 anos de vida pública sem nenhum caso de corrupção. Isso é muito difícil nos dias atuais. Então, a ele, a família, a minha consideração e o nosso luto. O momento é de consternação, naturalmente. É uma perda irreparável para todos nós, para Paraíba. Mas também é um momento, assim, de bater no pé e dizer que eu tenho orgulho de ser maranhista. De defender essa história e defender esse legado. Em fevereiro tem início a 19ª legislatura. Os trabalhos se dão por meio remoto. E no primeiro dia, o governador João Azevedo trouxe a mensagem do executivo ao legislativo. A sociedade definitivamente clama por efetivas e profundas mudanças nas relações institucionais, na aplicação dos recursos públicos, no aperfeiçoamento da própria democracia e de seus diálogos frequentes. O governador destacou que a Assembleia, em parceria com a gestão estadual, tem desempenhado uma função fundamental diante da pandemia. Essa casa sabe disso tanto quanto o governo, porque esteve no epicentro da zona da guerra, usando os mecanismos e prerrogativas acessíveis para combater o inimigo comum. E já nas primeiras sessões remotas, assuntos como a retomada econômica. Ganha destaque nas discussões o projeto de lei, que institui políticas estaduais de incentivo a cooperativas e startups, assim possibilitando a criação de novos postos de trabalho. E a retomada da economia após a pandemia do coronavírus. Em março, a casa está em ritmo acelerado, comissões funcionando com todo o vigor. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Paraíba bateu o recorde no número de matérias apreciadas este ano. Até o momento, foram analisados 819 projetos durante seis reuniões realizadas de forma remota. O resultado desse esforço foi comemorado pelo presidente da CCJ, deputado Ricardo Barbosa. Nós zeramos a pauta da CCJ, nenhuma matéria a ser discutida, votamos hoje 113 matérias. Pensando na segurança alimentar, foi que os deputados estaduais votaram e aprovaram o uso do leite de cabra na merenda escolar, assim ofertando o equilíbrio alimentar de alunos da rede pública de ensino e fortalecendo a caprinocultura no Estado. O autor do projeto de lei destacou que a proposta surge da necessidade de incentivar o agronegócio na Paraíba, especialmente os produtores de leite de cabra do cariri paraibano. É uma matéria importantíssima para o agro paraibano, sobretudo para o agro caririzeiro. Quem mora no Cariri sabe a importância da criação de cabras, de cardeiros, de alunos da cultura e caprinocultura naquela região. Uma atividade que gira e que fomenta a economia de forma gigantesca. Em maio, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia fez uma série de visitas para ver de perto a situação das apenadas do presídio Silvio Maranhão. O objetivo foi conhecer os projetos de ressocialização nas unidades e ampliar o diálogo com o sistema penitenciário do Estado em busca de parcerias e novas ações voltadas para a população carcerária. Fiquei muito contente pelo que vi. Assim como a nível de segurança pública se pratica na Paraíba, uma política de segurança da cidadania, com democracia, com respeito aos direitos humanos, no sistema penitenciário é a mesma coisa. Aqui se valoriza a ressocialização, tratar os apenados com dignidade. A Comissão de Direitos Humanos da casa ainda visitou um remanescente de quilombos em Alagoa Grande, conhecer os desafios e a implantação de políticas públicas na comunidade. Numa área de 646 hectares e a 13 quilômetros do centro de Alagoa Grande, no Brejo Paraibano, está instalada a comunidade quilombola caiana dos crioulos. São mais de 300 anos de histórias e de lutas que ainda permanecem vivas na cultura culinária e nos objetos que mantêm a tradição dos quilombolas. Sou Ednalva Rita, do nascimento. Sou quilombola aqui da comunidade quilombola caiana dos crioulos, município de Alagoa Grande. Sou empreendedora aqui do restaurante rural Rita de Chicó. Sou mãe agricultora. A comunidade é um dos 36 quilombos existentes na Paraíba e que recentemente tiveram a posse definitiva da terra. A localidade recebeu a visita da deputada estadual Pauliana Dutra, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. A ideia é conhecer de perto a realidade do quilombo e ouvir demandas e sugestões para que o legislativo estadual possa contribuir com a preservação e as melhorias na região. E aqui escutar o que é a população negra, o que é uma população resistente. Aqui é a nossa identidade, o nosso povo. Aqui é a nossa matriz africana, que foi quem construiu o Brasil. E a eles nós devemos todo o nosso afeto, carinho, respeito. Música Em junho, deputados acompanharam a entrega de veículos e equipamentos por parte do governo do estado para o incentivo à agricultura familiar em mais de 80 cidades paraibanas. O governador, mais uma vez, mostra o seu compromisso com os agricultores familiares da Paraíba e no evento bastante prestigiado pela classe política, entrega a 84 municípios benefícios e investimentos da maior grandeza que vai, com certeza, implementar ainda mais a produção agrícola paraibana e beneficiar ainda mais os nossos agricultores familiares da Paraíba em toda a Paraíba. O que o governo do estado, o executivo, precisa é ter governabilidade. E quem dá essa governabilidade é exatamente todos esses companheiros que estão aqui pela presidência, conduzida aqui também pelo presidente Adriano Galdino. É também uma ação que está focada na retomada do crescimento do desenvolvimento econômico e social da Paraíba, né? Nós estamos falando aqui de desenvolvimento regional. Como são desenvolvimentos, juntamente com o companheiro Jeová e os outros membros, nós defendemos isso, o fortalecimento regional para a retomada econômica. Projetos na Assembleia que venham a consolidar o equilíbrio financeiro do estado. Foi tema de discussão na Casa PEC 313, que revisa a repartição de competências da federação, atribuindo maior autonomia aos estados. Os debates se deram a partir da Comissão de Constituição e Justiça. Há uma conquista da Mali que se nós, das 27 assembleias, 14 aprovarem um projeto de resolução idêntico, sem mudar nada, nenhuma dica, 14 projetos iguais. Esse projeto, essa lei coletiva, colegiada, ela entra no Congresso Nacional como PEC, já para ser abrigada na Comissão Especial e ir lá seguir o curso. Outro projeto de lei federal que ganhou repercussão entre os parlamentares foi o que leva o nome de Paulo Gustavo, que visa incentivar o setor cultural brasileiro. O tema, em sessão especial, reuniu autoridades políticas e pessoas do meio artístico. A lei, ela garante a continuidade do que foi feito a partir da lei Aldeblanc. E nós, aqui, abraçamos essa mobilização pública. Ao explicar os objetivos do projeto de lei complementar, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, disse que a medida transfere 4,3 bilhões de reais para ser aplicado pelos estados e municípios. Ele tem o condão exatamente de ir ao encontro daqueles que estão passando mais necessidades pela perda do espaço de fazer a sua cultura, de fazer valer a sua arte, de fazer valer a sua representação da cultura. O sociólogo Juca Ferreira, ex-ministro da cultura, explicou que esse montante representa 4 vezes o maior orçamento que o Ministério da Cultura teve em toda a sua história. Uma grande inteligência do projeto foi ter mobilizado esses recursos que estavam parados e que seriam, com o tempo, canalizados para pagamento de dívida pública, coisas desse tipo. No bloco a seguir, do litoral ao sertão, a Assembleia Legislativa marca presença através de inspeção de obras governamentais nas estradas do Cariri e canal do eixo norte da transposição do São Francisco. E ainda, os deputados, depois de um ano e meio, retornam às sessões presenciais no novo normal. Em instantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto